Vai, 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 vai Te leva a favela, pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje é bailão inventado na rede Hoje é bailão inventado na rede Hoje é bailão inventado na rede O sabadão desceu, a lua desce Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje é bailão inventado na rede Final de semana eu tô na rede Final de semana eu tô na rede De bala com ovo na cara De boa na fonte, na bala, sarrando nas minas, muita coisa Final de semana eu tô na rede Final de semana eu tô na rede De bala com ovo na cara De boa na fonte, na bala, sarrando nas minas, muita coisa Final de semana eu tô na rede Final de semana eu tô na rede De bala com ovo na cara De mora forte na bala, sarro não dorme, dá muito coelho Final de semana eu tô na rede, final de semana eu tô na rede Sabo, 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 sabadão desse, uma lua dessa Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje é bailão inventado na rede Hoje é bailão inventado na rede Hoje é bailão inventado na rede Um sabadão desse, uma lua dessa Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje é bailão inventado na rede Final de semana eu tô na rede, final de semana eu tô na rede De bala com a vi na cara, de bola na fonte, na bala, sarro não dorme, dá muito coelho Final de semana eu tô na rede, final de semana eu tô na rede De bala com a vi na cara, de bola forte na bala, sarro não dorme, dá muito coelho Vida de semana eu to na rede Olha aí, cara Moleque ruim Bota o bico O beck E o beat, caralho E o beat, caralho DJ Dozap Vai, 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 vai Gente, calma, calma, calma Essa é mais uma do canal do Sat, tá? Que momento, Sat Bote, bombou Deus me livre Socorro Tá?